Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Camila Morassucci, consultora da Natura, Eudora, o Boticário, vendo também as marcas Fabiana Moda Intima e Cacau Show, será? Bom, e pra você que chegou no meu canal através desse vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar seu like, porque neste próximo ano a gente vai ter muito assunto aqui pro canal e vocês vão gostar, tenho certeza. Bom, então vamos lá. Esse ano, em junho de 2021, eu comecei a pesquisar vídeos sobre revender Cacau Show, porque no dia dos namorados eu não tinha muita pronta entrega, eu tinha acabado de começar a vender Natura, só tinha algumas coisas da Eudora e resolvi investir em presentes, então eu fui atrás de coisas que agregassem valor ao presente. E no dia dos namorados nada melhor do que chocolate, né? Bom, então eu fui, me cadastrei e decidi testar como isso ia funcionar com os meus clientes. Como era mês dos namorados, foi um sucesso, né? Cacau Show era novidade, aqui na minha cidade não tem franquia, e a maioria dos presentes, se não todos, saiu chocolate. Alguns apenas com chocolate. Depois de meses vendendo Cacau Show, eu tenho uma opinião um pouco diferente de quando eu comecei a vender, e assim, quero falar aqui pra vocês a minha experiência nesses seis meses aí revendendo a marca. Então, gente, assiste aí até o final pra vocês saberem se eu me arrependi, se eu parei com a marca, o que que aconteceu. Não esquecendo que é uma opinião, tá? Cada um tem a sua, e todo mundo tem que respeitar a opinião do próximo. Vamos começar. Então, em relação à saída dos produtos, à venda, eu percebi que tem muita saída, é uma boa saída apenas em datas comemorativas, como, por exemplo, o dia dos namorados, dia dos pais, natal, e assim por diante. Nessas datas, a venda é grande. Eu faço um pedido vendo, às vezes já faço o pedido todo vendido, né? Já busco os produtos que já estão vendidos. Então, durante as datas comemorativas, tem uma boa saída. Fora as datas comemorativas, a saída é bem devagar. É apenas pra consumo, as pessoas não gostam de investir caro, então elas preferem investir mais caro, em produtos mais caros, assim, quando é pra presente. E como eu não tenho aqui uma loja, né? Eu tenho um cômodo aqui na minha casa, que eu deixo a minha pronta entrega. Poucas pessoas vêm aqui, então também não tenho compras por impulso. Geralmente, quando você vai a uma loja grande, você tá na fila do caixa e tem um monte de opções ali, de coisinhas baratas e pequenas, que você acaba comprando por impulso, por ficar bastante tempo ali observando aquelas coisas. Em relação ao lucro, quando você tem uma saída grande de produto, é muito bom, pois, porque a Cacau Show, ela tem um programa de incentivo, onde ela dá uma por... ela devolve, né? Uma porcentagem do valor que você vendeu no mês anterior, em forma de voucher, pra você descontar na sua próxima compra. Então, você tem que fazer o pedido mínimo e aquele valor que você recebeu de voucher, você pega em mercadoria a mais pra você poder revender. Então, teve uma vez que eu fiz uma compra de mais ou menos em torno de 300 e poucos reais e paguei apenas 180. Então, foi um lucro muito bom nessa compra. Porém, quando você não tem uma venda grande, o lucro é apenas de 15%. Ah, mas o Boticário também é 15% lucro e todo mundo gosta de vender. Sim, as duas marcas pagam 15% de comissão e as duas marcas são muito conhecidas e os produtos de muita qualidade. A diferença entre eles é que o Boticário, ele entrega os produtos na sua casa, na maioria das vezes, gratuitamente. No meu caso, aqui, o espaço do representante faz as entregas às quintas-feiras de maneira gratuita, desde que você faça o pedido mínimo de 200 reais, se eu não me engano. E eles dão sacolas, dão brinde, amostras. Então, dependendo da quantidade de produto que você compra, às vezes você ganha até um perfume de 250 reais de revenda, que seria já um 100% de lucro nesse produto. Em relação à forma de você adquirir, de você fazer os seus pedidos da Cacau Show, você tem que arcar com os custos. Você tem que ir até a franquia que você escolheu lá no site, quando você faz o cadastro, que seria a franquia mais próxima da sua casa. E é claro que a viagem é por sua conta, o combustível, se você vai demorar, se você vai comprar uma água, se você vai se alimentar, então é tudo por sua conta. E dependendo da distância que a franquia fica da sua casa, o lucro vai todo no combustível para você se locomover até lá. Vamos supor que eu vá até a franquia próxima da minha casa e faça uma compra de 200 reais. Essa compra, eu estaria lucrando com ela 30 reais, e eu teria de gasto de combustível aproximadamente 20 reais. Então, o meu lucro nesta compra seria de apenas 10 reais. Mas, eu só faço pedido da Cacau Show quando eu realmente tenho que ir até a outra cidade. Então, eu já aproveito a viagem e não fica caro, porque eu já teria que gastar com isso de maneira particular. Às vezes, indo a um médico, fazendo uma visita a um parente, ou apenas resolvendo algum problema, porque aqui na minha cidade é pequeno, então a maioria das coisas a gente resolve por lá. Bom, em relação à Cacau Show como um diferencial nos meus produtos, quando eu me cadastrei, eu pensei, bom, tem centenas de consultoras aqui na minha cidade, e a cidade é bem pequena, e todas vendem a mesma coisa que eu vendo. Então, eu preciso de um diferencial. Então, a Cacau Show realmente é um diferencial da minha marca, como algumas vezes já vendi presente, algumas pessoas vieram comprar presente para consultoras, comprando apenas chocolate, montando uma cesta para presentear consultoras. Então, eu também vendo, até posso vender até para consultoras, né, porque elas não têm o produto. E isso realmente funciona, porém, a maioria dos produtos, as pessoas querem só o chocolate, então a gente volta naquela lucratividade de apenas 15%. Bom, tem também um conflito no atendimento com os clientes, por quê? Aqui na minha pronta entrega, né, no meu negócio, eu faço entrega grátis, e embalagem para presentes grátis também. Porém, com a Cacau Show, quando eu vou comprar, eu tenho, se eu quiser uma embalagem para presente da marca, eu tenho que comprar. E como o lucro é pequeno, eu acabo não investindo em embalagens próprias da Cacau Show, porque aí eu vou ficar praticamente zerada no lucro, né. As pessoas querem passar o cartão, eu perco também lucratividade na taxa do cartão, e a entrega também complica, se a pessoa quiser somente chocolate, não consigo fazer entrega, porque aí o meu lucro zera de vez. Se a pessoa quiser, então, um presente somente com chocolate, para entregar, e passar o cartão, aí eu estou pagando para trabalhar, né. E, geralmente, aí o que eu ofereço para o cliente, olha, embalagem para presente, se for aqui da loja, dependendo do valor, eu nem cobro, mas se for da Cacau Show, eu incluo o valor que eu pago, não coloco lucro nenhum, coloco apenas o valor que eu pago na embalagem, fica a critério da pessoa, se ela vai querer ou não adquirir. E, em relação à entrega, se eu tiver outras entregas de cosméticos, que eu tenho uma lucratividade maior, e é onde que eu consigo dar, oferecer essa entrega gratuita para os clientes, se eu tiver mais produtos de cosméticos para entregar, eu até levo grátis, mas se eu tiver que só levar o chocolate, aí eu tenho que cobrar a entrega. E aí, de repente, a cliente pode pensar, ai, mas nunca cobrou entrega, agora vai começar a cobrar? Ai, mas nunca cobrou embalagem para presente, agora vai querer ficar cobrando? Então, é um pouco uma saia justa que a gente tem que ir se adequando, vendo como é que o cliente reage a isso, porque pode ser que a cliente se ofenda e pare de comprar comigo, até os outros produtos que ela já comprava. E, por último, a questão mais delicada que eu achei foi o armazenamento. Enquanto estava frio, mil maravilhas, tudo certinho, bonitinho nas prateleiras, o pessoal vinha aqui, via, algumas, poucas pessoas, né, que vinham aqui buscar alguma coisa, queriam provar alguma coisa, né, via e comprava, as pessoas que mandavam assim, ah, manda foto do que você tem, então eu já vinha na prateleira mesmo, já tirava foto rapidinho, e aí começou a esquentar, começou a vir o calor, e aí foi por água abaixo, né, aquela ilusão de cacau show. Por quê? Os produtos começaram a derreter e deformar, né, ele derretia, depois a noite esfriava, então ele voltava a endurecer, e aí ele ficava deformado, aquele cerejão vazava todo o recheio de licor, ficava uma sujeira na prateleira, e os que não deformavam, eles ficavam brancos, porque a manteiga de cacau, ela separa e na hora que ela volta, aí se você não tiver um preparo, ela não vai voltar do jeito que estava, então acaba perdendo aquele brilho do chocolate, com manchas brancas, é onde o cliente não ia querer o produto. Então, eu não tenho aqui ar-condicionado, e aqui onde eu moro é muito, muito, mas muito quente. Então, acabei perdendo aí vários produtos, tive que comer, né, gente, fazer o quê, né? Mas eu perdi, sim, alguns produtos que eu poderia ter vendido aí, e ter conseguido lucrar com essa venda. Resumindo, né, ninguém vai querer presentear com um chocolate esbranquiçado ou deformado. E pra comer também, a maioria das pessoas também não iam querer. Bom, hoje eu continuo pegando, tá, pra revenda, mas geralmente é por encomenda. Agora no Natal, eu espalhei o catálogo, né, enviei pra várias pessoas o catálogo dos panetones, o catálogo de Natal e o da loja, e para a pronta entrega, eu peguei alguns itens que são bem fechadinhos a embalagem, são embalagens de papel, no caso, aquele bite do crocante que a embalagem é de papel, que ele vem dentro de um saquinho, aquele bite de canudo que ele vem dentro de um saquinho, dentro da embalagem de papel, então ele fica muito protegido. E algumas trufas, não peguei muito, porque as trufas são as que mais sofrem, e peguei também alguns itens relacionados ao Natal, mas já saiu tudo, então agora eu tô zerada aqui, mas eu pretendo sim fazer mais pedidos cacau show, principalmente na hora que esfriar, na época da Páscoa, eu espero que já esteja frio, porque eu quero sim continuar vendendo cacau show, é um produto assim, que a pessoa escolhe de olho fechado, e dá sempre preferência, porque tem muita qualidade, e eu não me arrependo de vender cacau show, de ter feito cadastro, de ter feito pedido, mesmo perdendo alguns produtos no calor, e se eu tivesse um ar-condicionado, que é alguma coisa que eu pretendo providenciar agora para 2022, eu teria sim um estoque maior, e poderia atender muito mais clientes, aí ter uma forma de, uma forma de conquistar conquistar muito mais clientes, né, do que eu já tenho. E é isso meu vídeo, gente, eu espero que tenha ajudado vocês, se vocês aí têm alguma dúvida a respeito da, de como trabalhar com cacau show, pode me deixar aí nos comentários, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!